E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC para mais uma série de modelagem aqui no software 3D Estúdio Maya No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês algumas coisas para realmente você modelar corretamente em alguns macetes que vão auxiliar muito Então é isso aí, vamos começar Primeiramente se você está mexendo no Maya, veja se o seu plano está certo O eixo Y tem que estar para cima Aqui aparentemente parece que eu estou modelando certo, mas o meu cenário está de ponta cabeça O Y está para baixo, então preste atenção nisso daqui É uma coisa importante, lembrando que para girar a tela assim eu estou segurando a tecla Alt e clicando com o botão da esquerda E se eu fazer um scroll aqui no mouse Se eu girar o scroll eu escalulo, eu dou o zoom E se eu apertar o botão do scroll eu movo a tela Então é assim que funciona e o botão da direita vai na perspectiva para frente e para trás Esse é o comando de navegação aqui do Maya Alguns softwares, por exemplo Photoshop para você arrastar o canvas Que é isso aqui, você apertaria o espaço, mas aqui no Maya o espaço dá uns painéis Então essa é a primeira dica Segunda dica é a alteração de pivô Então eu vou vir aqui, Create Polygon Primitives Veja se o Interactive Creation está desativado Eu já falei isso nas outras séries de Maya Se não, se eu ativar e pedir um cubo, eu vou ter que fazer primeiro a base e depois a altura Então se eu desativar E agora eu tentar fazer um cubo Beleza, ele já aparece aqui ou eu posso ir aqui por cima nesses atalhos Então beleza, meu cubo está criado Eu vou vir aqui na ferramenta de movimentação e vou subi-lo Então beleza E agora a gente vai entender qual que é a importância de você trabalhar e mexer o pivô Se eu mandar ele rotacionar, o pivô, ou seja, o centro do controle do cubo está bem no centro dele Então se eu girar, ele vai girar dessa forma Então eu posso girar assim no geral Ou girar só em algum eixo Se eu clicar na bolinha e ela ficou com uma outra cor, ele está girando livre Isso daqui é ruim O ideal é você girar eixo a eixo Por exemplo, aqui eu estou no X Aqui eu estou no Y Eu posso até arrumar aqui a orientação, deixar o Y para cima E o X para baixo e vir por aqui Pelos atributos Editor e os objetos Aqui o Channel Box Para conseguir rotacionar exatamente quantos graus eu quero aqui ao lado Isso porque, então, ele está rodando assim porque o pivô está no centro Agora se eu segurar a tecla D Ó, apertei a tecla D Aqui é o pivô, esse é o centro Eu posso reposicioná-lo, por exemplo, para a base Ou até um pouco abaixo aqui E agora, tudo que eu fizer no cubo Ele vai seguir a orientação aqui deste pivô Vou até tirar um pouco o zoom Olha só o que vai acontecer agora Ó, está vendo como ele está girando diferente? É como se aqui tivesse a base, ó Se eu mudar de novo o meu pivô Vou colocar ele aqui para baixo Olha só como que o meu cubo vai girar agora, ó Está vendo como ele está girando sempre na orientação do pivô? Parece até o BB-8 agora, se fosse uma bolinha, né? Então, se eu voltar o pivô para dentro dele Ó, agora ele está rodando em volta dele mesmo Então, esse é o macete aqui Da gente conseguir posicionar os pivôs Um outro é o seguinte Eu vou criar aqui uma esfera Beleza, tem a esfera criada aqui Vou subir um pouco ela E agora é o seguinte Eu posso apertar aqui as teclas de atalho do teclado Para escolher se eu vou editar o objeto Aresta, vértice Como eu já mostrei nas outras aulas Lembrando que se eu apertar o F Ele vai centralizar aqui na tela o meu objeto Porém, eu posso simplesmente clicar com o botão da direita E segurar Aí está aqui, ó Add Aqui eu já consigo editar a aresta Os vértices As faces E o Object Mode Então, ó Vertex Eu só estou editando agora os pontos Os vértices Então, eu posso, por exemplo E agora vem um segundo macete, ó Posso selecionar esses, ó Selecionei esses vértices E agora eu posso vir aqui, por exemplo E rotacionar, ó Tá vendo? Eu não posso rotacionar um vértice só Porque ele é um ponto, né? Então, se você girar um ponto, ó Não está acontecendo nada Assim como eu posso editar as arestas, né? Então, ó A aresta, ó Selecionei uma aresta Essa eu já consigo girar, ó Mas está vendo que ela está girando, ó Vou colocar aqui nessa vista, ó Sozinha Só ela Se eu quiser que ela tenha uma área de influência Eu precisaria selecionar várias, ó Isso vai me dar um trabalho Não vai me dar uma precisão Então, como que a gente pode proceder quanto a isso? Tem uma forma muito mais simples Eu vou voltar aqui, então Isso vale para aresta, vértice Mas eu vou voltar aqui para o vértice Que é como eu prefiro tratar na modelagem Principalmente de coisas redondas, né? Que não tenham tecnicamente lados A gente sabe que Como isso aqui é poligonal, ó Tem vários lados Mas enfim Vocês entenderam O que eu quero falar Em vez de eu selecionar os vértices dessa forma Eu posso só falar Que eu quero que ele gere uma área de influência Que se eu pegar esse ponto Outros serão influenciados E como eu faço isso? Se por exemplo Eu preciso dessa área de influência Para fazer a rotação Na rotação Eu dou dois cliques aqui na ferramenta Todas essas ferramentas Se você dar dois cliques Vai abrir esse painel E aí eu vou em Soft Selection E vou ativar Soft Selection Por padrão O raio vai vir 5 E aí o que acontece? Olha que quando eu coloco o mouse aqui Ele está ficando amarelo Mas não só amarelo Mas veja que Se eu descer o mouse A parte de cima aqui Vai ficando mais laranja Mais escura Isso é porque Ele está selecionando a área de influência Não dá para ver muito bem aqui Porque a bola está muito pequena Ou esse raio está muito grande Se eu colocar raio 1 A bola não É uma esfera Está vendo que agora mudou? Agora sim eu consigo selecionar um só Vértice E ele vai falar todos que estão Nessa área de influência Então selecionei esse E vou rotacionar Olha que legal Como fica uma coisa muito mais suave Como ele já está Rotacionando todos que estão Nessa área de influência dele Isso é uma coisa muito útil E muito interessante Bem como eu posso Além do Soft Selection Para qualquer uma dessas ferramentas Ativar também aqui embaixo O Symmetry Cephens Que é a simetria Ela está off Está desabilitada Eu posso vir aqui na seta E escolher por exemplo Qual que é o eixo Aqui ó X Y e Z Em qual eixo eu quero Que a simetria se dê E tudo que eu fizer de um lado Ela já vai fazer simetricamente atrás Então para isso Eu vou pegar aqui A ferramenta de escalonar De aumentar tamanho Ela está aqui no Soft Select Já ativado Se ativar 1 ela ativa de todos E simetria Eu vou falar que eu quero ela No eixo X Por exemplo Então vem aqui Object X Então tudo que eu fizer desse lado Olha só como ela está espelhada Vocês conseguem perceber? O que eu faço de um lado aqui Ela já faz do outro Deixa eu até diminuir O raio Aqui pela metade Para a gente enxergar melhor Olha está vendo? Então se eu cliquei aqui Olha que legal Ela já está fazendo simetricamente Para mim Isso funciona para todas as ferramentas E é um grande ganho Que você consegue Aqui depois você teria que selecionar de novo Mas enfim Olha lá Que legal Então isso ajuda muito É uma macete bem legal Que vai te ajudar na modelagem Se eu quiser deletar isso aqui Eu quero deletar esse objeto Estou apertando delete Não está indo Está dando um erro aqui Está dando um problema Por que? Eu não estou deletando o objeto Mas eu estou deletando os vértices Eu estou no modo de edição de vértices Eu tenho que clicar com a direita aqui de novo Viro para o Project Mode E aí sim eu consigo clicar e deletar Então é assim que funciona É assim que a gente trabalha isso Assim como eu vou criar aqui então um cubo Beleza Lembrando que se eu criar e apertar aqui do lado Eu tenho as opções que eu já posso controlar De tamanho, altura, enfim Só criei um cubo simples Vou colocar ele aqui para cima um pouco também E aí é o seguinte Eu venho aqui Edit Mesh E eu vou começar a extrudar Por exemplo, Extrude E daí veja que tem uma coisa aqui Que chama Offset Então, extrudar Você vai precisar colocar lá Seu loop de arestas Você precisa selecionar as faces certas Para fazer com que ele seja extrudado Então a gente pode vir aqui Mesh Tools Insert Edge Loop E agora sim a gente vai colocar os loops de arestas Se eu clicar aqui Na horizontal ela faz uma aresta vertical Se eu clicar nessa Então eu posso vir aqui e fazer por exemplo Uma divisão dentro dele Uma divisão aqui no interior Então beleza Deixa eu só desativar aqui o Soft Select A gente não tem nenhum problema Por enquanto aqui Então eu coloquei os loops de arestas Se eu clicar aqui na seleção Uma vez, selecionei uma aresta Como ela mudou de cor Se eu clicar duas vezes Ela seleciona o loop inteiro Toda a volta Então por exemplo Eu vou selecionar aqui Um dos loops Vou pegar aqui por exemplo Esse loop aqui E agora sim eu posso vir aqui Em Edit Mesh E dar um Extrude Para começar a extrudar Arrastar mais Enfim Fazer algumas composições Então Estou extrudando aqui A minha forma Porém Como eu falei Tem uma opção aqui Que é o Offset E a gente vai colocar um Por exemplo Quando você colocar Esse Offset E extrudar O que ele vai fazer Na realidade É uma borda Então vai ser bem interessante Que você consegue Por meio do Offset Fazer uma borda Inclusive nessa janela Controlar algumas outras coisas Da modelagem Você consegue fazer uma borda E isso vai te ajudar A modelar olhos E outras coisas Perfeito Mais um Anset Dito Então aqui A face lá Que eu extrudei Já está aqui Com a borda Que o Offset me fez Então isso é uma coisa Bem interessante Fazer porta E tudo mais Voltar para Object Mode E vou deletar Isso aqui Agora Uma outra questão é Como que a gente Ganha tempo Com algumas coisas Vou fazer Novamente aqui Um sólido E agora Eu quero fazer Uma escada Então é o seguinte Eu vou Subi-lo Então aqui na linha Da base Eu posso usar Aqui Aperta A barra de espaço E ele vai me falar As vistas Que eu posso controlar Aqui eu quero A top Essa é de cima Essa é de frente Essa é de lado E essa é perspectiva Então apertei uma vez A barra de espaço Vem para as vistas Ortogonais Deixo o mouse Em cima Da que eu quero E aperto de novo Ele vai para ela Assim que funciona Agora o que eu vou fazer É redimensionar Isso daqui Então Aqui scale Aqui é o tamanho Ali eu estava Acho que eu falei No vídeo Sem querer aqui Tamanho Mas aqui é a posição Essa é de tamanho Escalonar Desculpa o equívoco É correria Mas enfim Aqui scale Eu vou fazer isso aqui E vou achatá-lo Agora sim Eu venho na de posicionamento E coloco ele Aqui embaixo Então beleza Vamos supor que eu queira Fazer uma escada Agora eu posso clicar No objeto Agora em vez de você fazer Ctrl C Ctrl V Copiar e colar Você pode fazer um Ctrl D Ele já duplicou O seu objeto Agora a gente pode tirar Esse de cima Beleza Ctrl D Então ele duplica Porém tem uma coisa Muito mais interessante Ctrl Z Desfaz Então é o seguinte Tenho aqui Meu degrau Eu quero fazer uma escada Então eu faria o Ctrl D Pegaria aqui Subiria Certinho Subiria aqui Até o limite Adequado do degrau E colocaria ele Mais pra frente Beleza Faço o Ctrl D Subiria de novo Aqui o degrau Até o limite E coloco pra frente E vou fazendo Se for uma escada A caracol Eu mando aqui Rotacionar um pouco E daí eu vou fazendo A escada inteira Porém tem uma forma Muito mais fácil Interessante de eu trabalhar isso Que é o seguinte Tenho aqui o meu degrau Então vou mostrar pra vocês Tem só um aqui Em vez de fazer um Ctrl D Eu faço um Shift D É a mesma coisa Eu dupliquei ele Porém tem uma coisa Mais interessante Que o Shift D faz Que ele vai pegar O padrão do que você fez E vai repetir infinitamente Fiz o Shift D uma vez Que é como um Ctrl D Dupliquei e posicionei Agora eu só preciso Continuar apertando o Shift D Ele já vai construindo Automaticamente pra mim E assim eu posso Rapidamente De forma fácil Fazer uma escada Bem interessante Se essa escada Fosse pra ser uma caracol Eu poderia fazer Da mesma forma também Não tem problema Então vamos lá A gente vai pegar o objeto Apertar um F Pra centralizar Subir mais um pouquinho Que ele Beleza Agora eu faço um Shift D Dupliquei Então eu vou subi-lo Até aqui o limite Eu posso usar A vista lateral Aqui O Side Que daí ele vai me dar Uma precisão maior Tá vendo? O Side Ele vai me mostrar de lado Eu vejo se tá bem encaixado Volto aqui pra Perspectiva Agora eu arrasto ele Aqui pra frente E clico aqui no Rotation E eu vou rotacionar ele Aqui um pouquinho Então beleza Tá assim Agora Só fazer Shift D De novo Ele vai Construindo A escada caracol Pra mim Bem mais fácil Bem mais simples Daí infinitamente Então Essa escada Ela vai sendo Construída Olha que legal Que interessante Bem legal Isso daqui Vai ajudar muito Você Daí você pode aqui Segurar o scroll Pra rotacionar E tudo mais Então bem legal Bem interessante Ajuda muito Nesse lance aqui Da modelagem Bem legal mesmo Isso do Shift D E pra finalizar Só mais uma coisinha A gente vai fazer Umas aulas mais avançadas Sobre isso Mas é o seguinte Vamos supor Que você queira modelar Um personagem A gente sabe Que a posição base Quando você modela É isso aqui Que a gente chama De posição de Cristo Com os braços abertos Numa cruz Então Pra modelar E pra te ajudar Você pode ter Um que a gente chama De Model Sheet Aqui personagem Tractor Model Sheet Que é uma folha De modelo Pro seu personagem Que vai ter ele aqui Na posição Que você precisa Modelar Vai ter ele de frente E de lado Você vai desenhar Seu personagem assim No caso Eu vou copiar Essa imagem Vou vir no Photoshop Novo Ok E eu vou Decalcar Essa imagem Aqui Pra ter Uma posição Dele de frente E uma posição Dos ouro Aqui Do One Piece De lado Então colei Imagem Ajuste Níveis Deixa eu só Dar uma Escurecida Mais nele Aqui Pra gente enxergar Melhor Aqui Os traços Beleza Agora eu venho Aqui Com essa ferramenta De seleção Pego Aqui a parte Da frente Ctrl C Venho aqui Arquivo novo Ok Ctrl V Arquivo Salvar como Salvar em JPEG Aonde? Na área de trabalho Mesmo Aqui Vou colocar aqui Frente Salvei o JPEG Volto aqui nele E pego agora A lateral Aqui Ctrl C Você não precisa Pegar as costas Ainda Por enquanto Só Esses dois Eu vou ensinar Como que você Coloca essa folha Arquivo Salve Lar como Lateral Lado Na área de trabalho JPEG Beleza Já tem aqui Na minha área de trabalho Os ouro de frente E os ouro de lado Como que eu vou Fazer pra usar isso agora Eu vou vir aqui No Maya Então tem o meu projeto Aqui Perspectiva Tá aqui certinho Eu vou Clicar uma vez Um espaço Aí Eu preciso aqui Ver ele de frente Então eu vou vir aqui Em Front E vou Clicar de novo Estou vendo aqui A parte frontal Vim aqui em View E aí eu venho aqui Image Plane Importa a imagem E eu vou vir aqui Então no meu desktop Vou pegar frente Open E beleza A imagem tá aqui Eu posso escalonar Modificar Enfim Eu posso usar Os atributos Eu vou colocar ela aqui Ele bem Na base Então tá aqui Então tá aqui De frente Se eu voltar Pra perspectiva Tá aqui ele Jogar ela aqui Pra trás Posso diminuir Ela tá muito grande Mas só tô ensinando Pra vocês Como que A gente faz Pra colocar Essa imagem E como que a gente Constrói a partir disso Então ela tá aqui Agora eu vou vir aqui No ladeiral Aqui em Side E vou fazer a mesma coisa View Image Plane Import image Venho aqui no desktop Pego o lado E open Ó Importei aqui Ele de lado E subo né Pra ficar Depois eu vejo lá No channel box Se eles estão certinhos Se eles estão alinhados Por essa linha mais grossa Que também serve Pra fazer perspectiva Ter o corte rápido Que a gente vai continuar vendo isso Não adianta você querer girar Ó Apertar o alt Segurar o botão da esquerda Que ele não vai girar Porque aqui é planificado É o lado Você só consegue fazer isso Na perspectiva Então a gente aperta Vem ó Aqui sim Você consegue Então a gente vai Arrastar ele Pra cá Sempre na linha Aqui Pra fazer uma proporção Beleza As imagens estão aqui Agora o que a gente pode fazer Tem outros processos Mas enfim É só algumas dicas E macetas Não é uma aula de modelagem Daí a gente vem aqui Em Criar O polígono Então a gente vem aqui Create Polygon Primitives Cube Agora a gente vai Subi-lo Por exemplo Aqui Pro tronco Eu posso até Usar aqui O front Porque eu quero modelar Ele de frente Posso vir aqui E vir Melhor aqui Front Tá aqui na frente Ele Segurar o alt Clicar com scroll E subir Então estou usando aqui O front Não estou usando A perspectiva Beleza Venho aqui Posiciono esse polígono Onde eu quero Vou aumentar aqui Escalonar Ele assim Escalonar Vem em Polycube E aqui Quantas subdivisões Eu vou querer Por exemplo Eu vou querer No caso Para ficar mais simples Eu vou colocar aqui Uma subdivisão Aqui na Largura E eu vou colocar 3 na altura Beleza Tem as subdivisões Aqui Eu posso Agora vir Aqui ó Clicar com o da direita Edge Vem aqui no Mover Seleciono aqui Aresta Ó Tá no simetria E posso começar agora A puxar Ó Começar A fazer A modelagem Aqui ó Mais ou menos Como ficaria O tronco dele Ó Vem aqui Posso começar então Colocar mais subdivisões Né Pra ir Modelando ele De frente Ó Então tá aqui E depois eu preciso Fazer isso de lado Né Então pra lado Eu clico de novo Vem em Side Aperto o F Pra centralizar Meu objeto E faço a mesma coisa Ó Seleciono aqui as arestas Ó E vou ajustando aqui Posso escalonar Enfim Posso ó Fazer os ajustes Escalonar aqui A aresta Né Enfim Fazer vários tipos De edição Aqui pra Conseguir Moldar Corretamente Adequadamente Meu personagem Ó Venho aqui Deixo essa parte Mais pra frente Enfim Vou deixando ele Certinho né Da forma que Eu quero Enfim Vou adicionando O Zed Loops Lembrando que Se eu apertar o 2 Ele vai pro smooth Então 1 É o poligonal Deixa eu voltar pra perspectiva Aqui Pra mostrar Melhor Apertar um F Tenho aqui Tenho aqui o meu sólido Né Se eu apertar 1 É a vista poligonal 2 É o smooth Que é essa vista aqui Suavizada Ó Que legal 3 É o smooth Já com as grades Coladas E o 4 Já é meio que O raio-x aqui O x-ray Que mostra os wireframes Né E o 5 Aqui Depois vem As outras opções Então é isso aí Turma Esse foi o vídeo de hoje Algumas dicas e macetes De como fazer modelagem Aqui no Maya Espero que esse vídeo Tenha sido útil A gente vai aprender Isso certinho Passo a passo Teremos outros vídeos Disso no canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que sempre Responderemos a todos E nós faremos Isso aqui São alguns macetes Mas eu vou fazer Um vídeo específico Se não ela modelar Animar Fazer o rigging E tudo mais Que é o rigging As coisas novas Da versão nova Do 3D Studio Maya Então a gente pede Aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Seguindo, compartilhando Interagindo Nas redes sociais Afinal Sua participação É extremamente importante Para nós Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que responderemos a todos Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima Aqui ó Tá vendo A referência aqui Das imagens Até a próxima E eu fui E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga Sempre nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet E se inscreva no canal E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL